Vai, vai, vai! Tira a blusa! Tira de novo, bebê que eu quero ver! Vamos lá. Fala, galera da... Esse é o tal do Mula. Fala, galera que curte o canal da Mansão Varongua, Quem tá falando aqui é Кéleta e eu sou Miss Bum Bum. Olha só, era isso hoje eu vou apresentar pra vocês um quadro novo que é um quadro meu é um quadro quem sabe mais e quem não sabe vai ficar então hoje eu vou fazer ó a mini moça e o anão que é que você tem pra falar nada não você vai ficar pelado eu quero muito ver você vai lá quem sabe menos não vai saber agora não sei nem as perguntas para começo né é sobre a mansão baromba alguém vai ter que ficar pelado vamos ver o que vai acontecer o jogo é assim quem souber menos vai ter que tirar a roupa então eu fazer pergunta pra mim e ela não acertar sobre a mansão baromba ela vai ter que tirar uma peça de roupa percebendo que você veio até de casaquinho minha filha pode não posso lá pegar meu casaco não porque você sabe demais também você já é antigo já a gente é antigo aqui na casa então provavelmente ele vai saber mais do que ela vai ter que depender as perguntas também daqui a pouco você vão ver dois não correr na casa é vai sair pra casa vai tá bom vai sim é sério não me contou isso não é isso é esse pronto é esse pronto não não me contou isso não vai ter que sair correndo não vai ter que sair correndo não é só pra mim ver a hora que eu tô traçado não tem hora vamos lá já levou uma microfonada eu queria levar outra coisa eu vou começar mais um vídeo se ganhar tem que alguma coisa tipo um beijinho algo do tipo assim eu quero beijinho o meu o que é no meu direto em um vídeo agora pede tanto perigo a galera pede mas ele não pede não eu não quero nada não tá bom não precisa ficar com ciúme não dá uma tapa na tua bora começa logo segundo estão estressando já tá bom eu não tenho uma olhadinha de um flash feste tira o impo aí e por aí para quem tirar o que empobar não você tira se você errar você tira eu posso passar não não passa não pode passar é tem que responder vai tomar uma bucha mesmo forma e por que eu vou passar para ter tira como é esse contos inscritos a moção tem no youtube é ele não eu deixo ela Não! Aqui, ó! Aqui, ó! Papel com a minha pedra! Sim! Papel com a minha pedra! Que música é essa? É assim? Claro que sim! Papel com a minha pedra! Eu tô aqui pro Bahia pra você ver o papel com a minha pedra! Sem ferro! Era pra você ter que botar a tesoura! Bora! Quantos inscritos do canal da Mocê? Ah, eu sei que é mais de um milhão, mas eu sei quanto! Acho que é 3 milhões! 3 milhões! Eu tô muro! 3 milhões e meio é mais de um milhão! É menos de um milhão e meio! Menos de um milhão e meio? Eu acho que é! Ixi, Maria! Eu acho, mas não vale meio barro não! 3 ou 2 milhões! Vamos multiplicar 2 milhões! 2 milhões? É! Vai, decida! 2 milhões e 100 mil inscritos deve ser! Vai, bota pra ele! Tem 2 milhões e 311! Vai tirar! Eu ia chutar 1 milhão e meio! Tem 2 milhões! Será que ela ganhou? Ela falou 2 milhões! Eu falei 2 milhões! Vamos deixar ela ganhou! Porque os quebrados... Ela tem que saber... Eu falei 3 a 2 milhões! Eu peguei e falei assim... Não vai ser 2 milhões! Vamos voltar esse bagulho aí! Então tipo assim... Ela ganhou! Não, não! Ela falou 2 milhão! Seria... Para ganhar 2 milhões e 300! Porque tem 2 milhão e 300! E os quebrados! Não precisava falar os quebrados! Então essa pergunta anula aí! 2 milhões e 11! Não! Essa pergunta... Vamos anular essa pergunta! Você concorda? Anular essa pergunta aí! Porque eu não tava sincero! Mas quem vai acertar o redondo? Ela acertou! Ela acertou! Ela acertou! Eu acertou! 2 milhões do quebrados! Corta os quebrados! E agora? É você! Eu falo não! Eu falo que tinha um e meio! Essa burrice! É tu agora! Você ficou burro na cama! Ele deu tanto pau pai! Burro na cama? Vocês ainda não fizeram não foi? Ainda não! Estou esperando um tempo! Ah! Que pena então! Que pena! Que pena por quê? Que pena por quê? Qual o último vídeo da Mansão Maromba? Eu fiz o arraso pra cima agora é pouco! Eu tenho que falar o nome ou tipo assim? Da Mansão Maromba! Fistista Polonesa eu acho que é! Fistista Polonesa eu acho que é! Fistista da Mansão Maromba! Ele acertou! Eu fiz o arraso pra cima a 10 minutos atrás! Ele acertou! Ele acertou! Não? Fez o arraso pra cima? Fistista! Fiz o eu e o Polonesa! Eu não fiz ainda! Era ela e o Polonesa do capa! Eu fiz dois arrasos pra cima hoje é! Ok! Ela fila como é que é? Acertei! Não! É pra ela fila! Ah não! É quando erra! É quando erra! Calma querida! Quer deixar ela toda nua já é! Quer começar aqui é? Qual é o personagem mais antigo da casa? Nossa Senhora! Vou dar uma dica! Cala a boca! Mas não é eu! É possível que tu vai errar! Reversão 1 Reversão 2 Reversão 3 É o que eu vi gente! Sayuri Sayuri é o personagem? Como é que é? Eu não sabia que você era o personagem não Ah, esse casaco não vale Achei que ela só jogava Free Fire aqui que não vale Eu também acho Você gosta de microfone? Não, eu não gosto desse bagulho não Quantos seguidores a Mansão Aromba tem no Instagram? Paulo, essa é muito fácil 1 milhão Nossa, agora eu não sei se é 100 ou 200 200, 1 milhão e 200 Errou! É 1 milhão e 100 É 1 e 100? É 1 e 100 Caralho, achei que tinha batido um incenso Bora, tira logo Tira! Ai, mas esse tipo de cheese! Tira, tira Ah não, mano! Sabe o que é isso? Quando a pessoa não visita muito O perfil da casa que tá É hoje todo dia Bora, amor! Sapato! Você não vai tirar sua sandália Não, bora! Tira a blusa Bora, tira isso aí! É a meia então Sapato que meia vale, mano Mano, eu só tô com duas peças Tá bom, bora Você tá com a blusa a mais? Não vale Eu tirei a blusa Tá bom, qual a blusa que eu tenho? Depois daí eu vou tirar a blusa daqui Ô juíza, vai Ela que é a juíza Ela que vai decidir, não é você Não, bora Bora, bora Eu fico doidinha, doidinha, doidinha É peça Vai, então Eu tava com sapato Tá bom, então a meia no ponto Deixa a meia aqui no pé A meia no próximo A meia tá juntando mais Então a meia no pé Pronto, tem 3 peças Tô guru tem que fazer isso em quê? Pé Acertou É pé Acertou a diversão Não gosto de mão, não gosto de bunda Não gosto de porra nenhuma É, acertou Agora fudeu Agora tira a roupa Eu já sei que é minhas perguntas Com certeza, agora é certeza Agora já Já tá ficando difícil agora, querida Quantos seguidores no TikTok da moção tem? Um milhão e parará O oficial ou fake? O oficial, né É oficial Mostra que tem um fake que tá estourado Agora eu não sei, mano Ai, esse negócio tá passando pra mim essa pergunta aí Seiscentos e poucos mil o oficial? Errou já Errou já Tem... Tem quatro centros e trinta e nove Não é trinta e oito não? Já subiu Olha Olha ele Acabei de treinar Olha Super forte Agora você Quantas curtidas o Tik Toker tem da moção? Puta que pariu Agora você quer desgraçar a vida nossa Tem nem tempo pra ver nenhum meu Tik Tok Não É que você tá colocando aqui Não É que eu tô cumprindo Errou Quanto é? Tira Tira Quanto é? Quanto curtida tem? Tem dois milhões Quanto você falou? Quinhentas Um milhão tem dois Bora? Bora tirar logo, né O cinto não Tira a peça aqui, ó Cinto não é peça Cinto não é peça Ei, não vem com o cinto no caso Não, 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 não Tá bom então Tira a roupa Vou arrancar meu cinto aqui Estoura o cinto aqui Mas você sai Não Isso aqui é cinto Valeu Tá louco, é? Marcha Ai, eu vou ficar desultinha Minha moça Não, pode tirar a garganta Não, não vai ter matou Pode tirar a garganta Não Pode tirar a garganta Não, me dá Me dá, me dá Eu vou parar de fazer o vídeo Bora, bora, bora Porque eu quero fazer tirar a calça Bora Que calça é meia, fi? É a calça Ai, meia não tá ruim não, Fiote Vocês me pegam de sofrer Eu tô desultinha, desgraça Eu não vou sair pra casa Não dando nem a pau Vou tirar e pôr aqui Vou tirar e ficar na frente Então é eu que vou lá pra passar De quem é a última publicação no Instagram da Mansão Aromba? Nossa, era pra ter sido eu há 5 minutos atrás Aí você pediu uma foto Calma aí, deixa eu lembrar o que que é Ah, desgraçou mesmo Pra cair o cu da boda Não, não olha Tem que pregar o pé Não olha nem o meu de vez em quando É, então fala logo Tem como dar uma tica aí É mulher, um homem É mulher, uma mulher Quer ver só um É a Jaina A Jaina e a... Desgraça Fudeu mesmo Tira Tira Não tinha até correr Mano, você é o último perdedor, pai Acabou a minha perda Caralissa É o seu satanás É o seu Vai, vai, vai Tira 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 Eu vou tirar Eu ia andar pela casa Eu ia andar pela casa E agora, depois disso Vai ficar o que? Vai ficar pelado, é? Fica aqui, papão Fica aqui, papão Eu vou chamar todo mundo pra ver Não, não, não Eu não vou sair não, vida Não, pera aí, pera aí Finaliza o vídeo, pô E agora? Eu venho cá Parece o cuador A cueca dele Eu não É a última pergunta Não, você falou que eu tinha uma pergunta seria a dele Não, finaliza o vídeo aí Vai, vai, vai Vai, tira Tira Sai fora Que que é o último rio da casa? Da Laibara Você parou, Larissa Que a última pergunta seria a dele Fala, fala, fala Deve ser de Larissa Fala Não sei, deve ser de Larissa Errou, vici Pelo amor de Deus Olha aqui, ó Ela falou que a última pergunta ia ser pro anal Não, por favor Não, vou Vai ficar ligado assim assim Porque você quer sua puta que nem você Você apaga A tomada do teu cu Tá me chamando de puta, rapaz Vambora Dá uma voltinha lá na sala agora Abre aí Calça Eu te parsei Dá uma voltinha Eu te parquei Não vai Meter Ai ai, ai ai Abre aqui Eu te parquei 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 Encerrando aqui esse vídeo maravilhoso Não esquece de deixar o like Comenta e compartilha com seus amigos de rir também aí, rapaz. Fim. Eu lembro disso. Se inscreva no canal.